Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal. E me segue no Instagram, que é PriscilaToya23. Né, mamãe? Segue no Instagram, né, filha? Né, filha? Segue no Instagram, né? Gente, olha, eu não sei nem quanto tempo faz que eu não gravo vlog aqui pro canal. Né, mamãe? Não sei quanto tempo faz. Só sei que faz muito tempo. Porque, como eu falei pra vocês lá no vlog do mês-versário, de nove meses da Isabela, que foi da Belarina, como eu falei pra vocês, foi... Oi, meu amor! Foi o mês mais difícil, o mês mais complicado, porque teve tudo aquilo que eu falei pra vocês. Muita coisa aconteceu. Né, filha? E ainda até eu, ainda tô meio resfriadinha assim, sabe? A gente tá bem melhor, graças a Deus. Mas, tipo, nós três tínhamos pego resfriado, né? A Bela ainda tá com o nariz escorrendo. Aí, tipo, eu tô dando inalação pra ela ainda, né? E o André ainda tá com tosse e eu ainda tô com o nariz um pouco entupido, sabe? E, às vezes, eu ainda tenho alguma tosse, assim, mas é bem menos que ele, né? Que o André. E... Mas, graças a Deus, já tá tudo bem, sabe? Tipo, e como aconteceu tudo aquilo, gente, né? Uma coisa atrás da outra, aí eu fiquei, tipo, meio... Sabe como você se perde? Porque saiu completamente da rotina. E aí, quando eu tava começando a me acostumar com a minha rotina, com a nossa rotina e tudo mais, que a Isabela tava, tipo, tendo mais tempo pra brincar, assim, e eu consegui fazendo mais... Eu tava conseguindo fazer mais coisas. Aí, bem... Quando eu já tava me acostumando com a rotina, ó, o nariz dele escorrendo. Aí, foi, aconteceu tudo isso. Aí, eu já me perdi completamente, porque eu sou muito assim, gente. Deixa eu limpar o narizinho dela. Ai, mamãe, quanto catodão! Aí, o que acontece? Agora, ela já tá bem melhor, glória a Deus. Aí, hoje eu vim gravar pra vocês. Já estava com saudades, né, mamãe? Já estava com saudades. Aí, o que eu vou fazer hoje, gente? Vocês vão acompanhar o meu domingo, nosso domingo, né? E a senhorita Isabelinha... Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, coloquei o tapete aqui no quarto, né? O berço dela ali e tudo mais. E a cômoda. Só que essa senhorita Isabela, em vez dela brincar com os brinquedinhos dela, ela gosta de brincar com as coisas que não deve, sabe? Ela gosta de abrir as gavetas e jogar as coisas no chão. Ela gosta de abrir a porta da cômoda e jogar as coisas no chão. E essa porta aqui está totalmente bagunçada. Até ontem estava organizada, sabe? Não estava tão organizada assim, né? Confesso pra vocês. Mas, ó... Aqui ela já bagunçou. Aqui também vai ter que dobrar, mas, ó... Tudo arrumadinho, ó. Vendo? E ela gosta de bagunçar. Aí, gente... Essa porta aqui, eu guardo as coisas do mês-versário dela. E as coisas de acabados dos meses dela. E falando em acabados e os dados dos meses, eu vou ter que gravar pra vocês já, porque já tá... Já tem bastante coisa já. Então, eu vou arrumar tudo isso daqui. Vou tirar tudo isso daqui e colocar em outro lugar mais alto. E aqui eu vou deixar coisas que ela pode mexer, porque ela abre toda hora e mexe e joga tudo isso no chão. Por isso que tá tudo amontoado. Porque ela jogou tudo isso no chão. E aí, eu só joguei aí dentro e falei, amanhã eu arrumo e até gravo, né? Então, vamos arrumar isso daqui comigo e com a Belinha. E aí, eu vou tirar tudo isso daqui e com a Belinha. E aí, eu vou tirar tudo isso daqui e com a Belinha. Bom, gente, nessa gaveta aqui, que eu uso também pra Isabela, eu tô guardando coisas de foto, sabe? Tipo, ó, caneta pra mim sempre preenchendo o caderninho dela. Quando ela completar um ano, eu vou mostrar o livrinho dela pra vocês, com as fotos e todas as lembranças dela. Toda a evolução dela durante o aninho dela. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui tem algumas fotos do ensaio dela. Aqui tem álbum de fotos também. Tem um fotolivro também dela, ó. Comenta aqui embaixo se vocês querem ver as coisas de fotos, ok? Depois eu mostro tudo pra vocês. E aqui uma foto dela grandona, que meu pai tinha imprimido. Aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou guardar todas as coisas do mês-versário dela, que eu tava deixando ali na portinha. Mas como vocês viram, não dá mais pra deixar na portinha, porque ela joga tudo no chão. Então, ali eu vou ter que trocar as coisas que tem lá dentro. Então, eu vou colocar aqui dentro as coisas do mês-versário dela. Bom, gente, agora foi nessa gaveta aqui que eu guardei as coisas do mês-versário. Agora aqui eu guardo as cobertas, lençóis, essas coisas. Eu vou dar uma organizadinha. Porque na correria do dia-a-dia a gente só coloca, né? Então, eu vou dar uma organizada. Bom, gente, aqui é onde eu guardo lencinhos, pacotes de fralda aberto e tal. E tem algumas outras fraldas também no baú. Eu acho que eu vou pegar as fraldas do baú e guardar aqui também. Não sei, eu vou pensar ainda. Eu acho que eu vou fazer isso. Porque aí eu já deixo todas as coisas de higiene da Bela aqui. E isso tudo ainda é do chá de bebê, gente. E ela tem nove meses e ainda tem tudo do chá de bebê ainda. A gente não precisou comprar nada, graças a Deus. Só precisou comprar pomada mesmo, né? O restante a gente tem tudo ainda, ó. E ainda tem até que bastante coisinha, ó. Ainda tem vários lencinhos lá atrás, ó. Vou pegar as fraldas também, mostrar pra vocês. Ó, gente, as fraldas estão aqui. Só tem, mas bem pouquinho. Ó. Eu tenho mais essa daqui da Milly. Vou colocar aqui em cima da cama. Tem essa da Kelly. Da Kramer. Tem da Baby Looney Tunes. E... Também tem... Da Toquinho. Aí acabou as coisas do chá de bebê. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. De fralda só temos mais isso daqui de estoque. Depois acabou, gente. E, detalhe, eu tenho outro pacote desse. Que eu usei algumas fraldas só da Toquinho com a Isabela. Só que deu alergia nela, gente. Da fralda da Toquinho. E tá lá no guarda-roupa guardado. Então, eu vou testar. Eu conversei com a pediatra. A pediatra falou pra mim testar novamente. Já tem dois meses que ela teve alergia. Depois disso, eu não usei mais. A pediatra falou pra mim testar novamente. Pra ver se a alergia vai voltar. Ou se só foi na hora mesmo. Sabe? Etc. Então, eu vou testar de novo. Depois eu conto pra vocês. Mas eu vou testar por agora, sabe? Vou deixar pra depois. E agora vamos organizar lá. Gente, arrumei a cama. Eu tirei todas as coisas do chão. E a Isabelinha está ali. Fazendo bagunça. Olha lá. Eita, Belinha. Aí, aqui, gente. Essa caixinha eu ia jogar fora. Gente, escureca. Ô, filha. Levanta. Isso. Então, essa caixinha eu ia jogar fora. Essa daqui também eu ia jogar fora. Aí, eu deixei aqui só pra ela poder brincar. Ai, meu Deus. Acabei de arrumar. Ah, o que você tá pensando? A gente vai almoçar agora. Ela já almoçou, né, gente? Mas eu não almocei ainda. E ela tá pensando que eu ia fazer bagunça pra mamãe não almoçar agora e ficar limpando a casa o dia inteiro. Depois eu dobro. Vem. Mamãe, calma. Enfim, gente. Aí, ali atrás eu coloquei as duas colinas dela. Tem mais ali em cima. Só pra ela brincar mesmo, sabe? Tem esse daqui também, ó. Só vou ter que tirar essa garrafa térmica daqui também. Só pra ela poder abrir e ficar tirando as coisas que ela gosta de fazer, sabe? Aí, pra mim, não deixar coisas aqui que quebram e nem que pode bagunçar. Aí, eu tirei tudo e deixei só isso. Aí, depois, mais pra frente, eu vou vendo o que eu vou fazendo. Agora, eu vou almoçar, gente. E aí, eu vou ver. Bom, gente, agora eu vou aproveitar que a Bela dormiu e vou lavar essa louça toda aqui. E aí, eu vou aproveitar. E aí, eu vou aproveitar. E aí, eu vou aproveitar. Trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost It's I'm trying to get over you Over you I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other This delusion kept in our hearts It's been a while since I could All my Look what you felt, you're doing a piscina You're doing a piscina Eita quanta água Eita maravilha Eita água mamãe Olha isso Nossa Vai cozinhar? O que você vai cozinhar pra nós hoje? Amor Olha isso O papai precisa dormir um pouquinho Não, não, papai Pode o olho aberto de papai Pode Pode aí, papai Pode aí Bye. You're the victim of your own mistakes It's hard to hear the lies Under the street of lies Under the street of lies